Antes de começar esse vídeo, já vou avisar você aí de casa pra não me julgar nos comentários. Eu fiz coisa na minha cara, botei boca, empinei meu nariz, tô diferente, tô inchada, mas ainda tô falando errado pra caramba, vou babar nesse vídeo, talvez. Mas, gente, eu queria ficar mais bonita. Eu sei que eu tô muito bonita, mas eu queria ficar mais bonita. Então, assim, eu fiz ontem o procedimento estético, então não vem me zoar, não vem rir da minha cara aqui, entendeu? Eu lá no Instagram, todo mundo que me segue lá na minha outra rede social, no Instagram, já sabe que eu tô com a cara assim. Mas você aqui de casa que me assiste só no YouTube, talvez não saiba. Então, se você me zoar, você vai à merda. Vamos começar esse vídeo que hoje o vídeo é diferente, o vídeo é interativo, o vídeo é legal. Para de olhar pra minha boca inchada e foca no que nós vamos fazer aqui, tá? Ah, pessoal, tudo bom com vocês? Por que eu tô pronta pra gravar? Mesmo inchada, eu vim entreter você aí de casa. O importante é que eu tô aqui, entendeu? E vamos começar o vídeo. Deixa eu arrumar aqui pra ficar bonita, né? No vídeo de hoje eu trouxe um conteúdo muito diferente pra vocês, conteúdo diferente do que eu já faço aqui. Que, na verdade, eu até fazia esse tipo de conteúdo há muitos anos atrás, que era reagindo a vídeos aqui no YouTube. Só que eu decidi trazer agora uma nova vertente pra esse canal. Além dos vlogs que nós iremos fazer, né? Que eu sempre vou trazer aqui pra vocês vlogs. Eu vou começar a reagir a vídeos do TikTok. Então vai ter vários estilos de vídeo, vários estilos de reações pra vocês. E hoje eu decidi trazer os vídeos mais satisfatórios do TikTok. Tem uns que eu acredito que talvez vai ter gente que não vai gostar de assistir. Mas pra mim eles são os mais satisfatórios. Então fica nesse vídeo que eu garanto pra você. Porque vai ser um negócio diferente, entendeu? Vai ser um trem assim... Talvez um pouco nervoso. Talvez um pouco ansioso. Talvez um pouco asqueroso. Mas vai ser legal, eu garanto pra vocês. Então, antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal. Tá saindo vídeo toda semana. Eu tô querendo muito aumentar a frequência de vídeos aqui. Mas pra que isso aconteça, eu preciso que você assista os meus vídeos. Pra eu poder conseguir pagar a edição, né, gente? Que o dinheiro não cai do céu. Então, assiste todos os vídeos que tá saindo aqui no canal. Ativa o sininho. Nem sei se aqui tem... Aqui tem sininho de notificação? Eu não sei. Se inscreve aí. Comenta se você tá gostando dos vídeos que eu estou fazendo. Se você gostar desse estilo de vídeo. O que você quer que eu reaja? Ai, eu não quero que você reaja as dancinhas mais nada a ver. As trends mais engraçadas. Comenta aqui porque eu quero muito, muito, muito continuar aqui. Com uma frequência legal de vídeos. Quero continuar me aproximando de vocês aqui no canal. E é sobre. Vamos começar então a reagir. Então, pra começar, tá aí na tela o meu tique-tique, entendeu? Se vocês não me seguem lá, tratem de seguir. Lá tem conteúdo pra caramba. Eu faço tutorial. Eu ensino penteado de cabelo. Eu faço trends. Eu só não faço dancinha, gente. Porque eu sou ruim. E não adianta. Eu já tentei fazer dancinha. Mas eu só passava vergonha. Então, eu prefiro não fazer. Mas tem muito conteúdo legal. Tem eu fazendo faxina na minha casa. Agora tem um quadro novo que vai sair aqui pra vocês no canal também. Que é indo fazer faxina na casa dos meus seguidores. Que é a faxina da mamãe. Então, por favor. Tem entretenimento em todos os lugares pra você, tá? Tem dane-diz em todos os lugares. Vamos começar, então. Já vou colocar aí na tela qual que é o primeiro vídeo que eu vou reagir. Ai, gente. Ó, eu salvei alguns... Eita, travou. Eu salvei alguns aqui. Porque, assim, gente, eu tô com medo. Com medo de vocês não gostarem. Mas vamos lá, né? O primeiro vídeo que eu vou reagir vai aparecer aí na tela. Eu vou pedir. Eu vou até redar pra cá, ó. Mas eu vou colocar aqui do lado. Esse é o primeiro vídeo. A mulher aqui, gente, ela basicamente joga tinta e passa com garfo em cima. Isso pra mim não é muito satisfatório, não. Pra vocês de casa é. Eu sei que pra algumas pessoas, umas coisas são diferentes das outras. Se a satisfação é diferente. Mas pra mim isso aqui não tá muito satisfatório, não. Tá ok, assim. Tá... Passou o garfo na tinta. Comenta aí quais vídeos vocês estão achando mais satisfatório. Esse aqui pra mim eu acho que é ok. Vamos pro próximo, então. Ui! Gente, o que que é isso? É um rolo de tinta que ela vai passando com ferro. Gente, isso aqui tá... Fiquei muito satisfatória. Fiquei muito... Que que é isso, gente? Olha aqui. Passando assim, ó. E a tinta descendo. E o glitter indo embora. E tudo descendo junto. O que que é isso? Muita satisfação. Porque olha, ó. Chegou da água na minha boca. Vamos pro próximo. Pelo amor que cês têm a Deus. É um mel. E aí passa a colher no meu. Dá vontade de empiar a colher. Olha que isso, Brasil! Não, muito satisfatório. Extremamente satisfatório, eu diria, na verdade. Minha boca chegou a encher d'água. Até arrotei de tanta satisfação. Vamos ver esse daqui, ó. Um lugar de tinta. Que é o cara enfia... Ah... Eu não sei. Vocês acharam muito satisfatório? Não, e o vídeo tem 2 milhões de likes. Isso quer dizer que 2 milhões de pessoas acharam isso satisfatório. Eu não achei muito. Eu achei que ia ficar retinho. Talvez se tivesse ficado retinho, eu ia ficar mais satisfeita. Não gostei muito, não. Mas 2 milhões de pessoas gostaram, gente. Talvez eu que esteja errada, né? Vamos pro próximo. Meu Deus! Mais mel. Mais mel. Mais mel. Garfo no mel. Rapando... Eu gosto muito dessas coisas que rapam, sabe? Que limpam. Que tiram alguma coisa. Olha! 6 milhões de likes. Rapando mel, essa pessoa ganhou 6 milhões de likes. Amor! O babado aqui é diferente. O babado aqui é intenso. Raspar mel. Olha! Gente, minha boca chega a encher d'água. Que isso, Brasil? Extremamente satisfeita. Olha, eu tô muito satisfeita, viu? Obrigada. Vamos pro próximo. Que que é isso aqui? É tipo um... Que isso? Ah! Nata do leite! Quem vai com nojo? Eu não gosto de nata, gente. Nata não me agrada. Mas quase 1 milhão de pessoas curtiram esse vídeo. São quase 1 milhão de pessoas gostam de nata, de tirar nata do leite. Eu não me desço, sabe? Eu fico meio... Assim, uma sensação meio... Nu! Agora chegou o momento aqui, até pausei pra falar com você de casa. Esses vídeos, pra mim, são os mais satisfatórios. São os vídeos que eu fico gostei. Gente, me dá água na boca ver vídeo de espremer espinha. Eu gosto. Se você de casa, você não gosta, você deve tá doido. Porque é um prazer inenarrável. Dá uma vontade de ser a pessoa que tá espremendo. Não dá vontade de ser a pessoa que tá lá espremendo. Mas eu queria ser quem tá ali, ó. Vegetando a espinha. Vamos começar aqui, se eu posso... Você não saia desse vídeo. Não saia desse vídeo, porque talvez você não saiba o tanto que é prazeroso assistir isso daqui. Vocês acreditam que, às vezes, antes de dormir, eu coloco pra ver o povo espremendo as espinhas? Porque me dá um prazer. Me dá assim uma... Ai, meu Deus, eu vou... Eu vou dessa pra outro mundo. Juro? Sou doida? Pessoal. Mas, ó, 150 mil pessoas curtiram esse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então, 150 mil pessoas gostaram de ver a pessoa espremendo espinha. Então, vamos ver isso daqui, né? Meu Deus. Meu Deus. Aí, puxa. Tira logo. Gente, vai sair um cavalo de dentro da orelha desse moço. Ai, meu Deus. Que prazer. Tira logo, tá me dando nervoso. Olha o... Não, e não vai acabando. Ele vai puxando e vai saindo mais coisa da orelha. Gente. É um buraco fundo isso daí, Brasil. Olha o buraco... Não acaba de sair coisa da orelha do cara. Gente, já tem quase cinco minutos que nós já estamos aqui só vendo tirar coisa da orelha. Gente, saiu um pedaço do cérebro dele que saiu. Eu tenho certeza que ele saiu um pedaço da cabeça dele aqui agora. Brasil. Mostra a tua cara, Brasil. Gente, isso tem espinha. Isso também tem sujeira da orelha dele porque não é possível. Gente, não é possível que isso seja só uma espinha. Olha isso. Não acaba de limpar. Olha o tanto de coisa que saiu da orelha do cara. Como que ele tava vivendo assim? Meu Deus, sério. Próxima. Não! Olha isso. Essa daí tá preta. Deve tá mofada já. Não. Parece que tem um cocôzinho saindo da orelha dele. Olha. Gente, o que que é isso? Puxa logo, por favor. Puxa logo, por favor, que tá me deixando nervosa. Tá me deixando ansiosa. Puxa logo. Vai saindo em nome de Jesus. Tira, tira tudo. Tira, tira, tira. Gente, não sai, olha. Ensoca assim. Puxa, meu filho. Tem que ter cuidado, né, Brasil? Eu não tenho muito cuidado. Eu não tenho muito essa capacidade de ter cuidado. Por isso que meus irmãos não deixavam de jeito nenhum espremer as espinhas dele. Porque eu ia lá com ódio. Estourava as costas dele toda. Ele era espinha que era boa nem saia direito. Isso aí é um hamster. Eu acho que esse cara criava um hamster desde a orelha dele. Porque olha isso. Brasil, Brasil. Mostra a tua cara. Que que é isso? Cara, não acaba. Ah, mas se o vídeo... Isso me irrita. Então a coisa que me irrita é se o vídeo acaba e não mostra o resultado final. Mostrou. Meu Deus do céu. Parece um tronco de árvore na espinha do cara, velho. Juro, mas eu vou chegar num tronco de árvore. Olha, vamos ver mais essa, hein. O prazer aqui é certo, hein. Se gamar, eu só lamento. É que o prazer é certo. Se gamar, eu só lamento. É só uma botada, uma tirada na sua espinha. Ah, mas essa daí tá uma pequenininha. Ah, essa daí até eu tenho em mim aqui. Se espremer aqui só uma dessa. Não, essa daí tá de boa. Tá de boa. Não! Eu vou assistir só dois vídeos desses aqui com vocês. Porque no próximo vídeo do canal, a gente vai assistir esse estilo de vídeo aqui. Que eu garanto que se você nunca assistiu, você vai querer assistir. Que é basicamente cera dentro do ouvido. Vocês sabem que quando você fica cutucando a orelha sem limpar direito, você tá só enfiando mais cera pra dentro do seu ouvido? Esses vídeos aqui são basicamente pessoas limpando o seu ouvido da maneira correta. Isso aqui tem na sua orelha. Se você tá julgando, achando que a minha orelha é limpinha. Não, isso aqui tem dentro da sua orelha. Porque deve ter dentro da minha, deve ter dentro de várias orelhas. Olha esse babado aqui. Ele enfia uma pinça e começa a remover a sujeira. Isso é satisfação! Meu Deus! Olha a capa que saiu da orelha do cara. E não acabou não, tá? 5 milhões de likes tem esse vídeo aqui. 5 milhões de pessoas estão se sentindo satisfeitas ao retirarem... Que que é isso? Sujeira da sua orelha. Vamos pro próximo. Olha esse, gente. Isso aqui parece um tanto de gordura. Olha a capa saindo. Olha a capa, olha a capa. Ó, e puxa e vai, e puxa e vai. Puxa e vai. Isso é muito satisfatório. Cara, eu juro pra vocês, isso pra mim é extremamente satisfatório. Agora, esse aqui é pra terminar. Porque isso aqui pra mim parece uma pedra. Tinha uma pedra dentro da orelha do cara. Brasil, o que que é isso? Como que a pessoa escuta? Será que não fica meio surda do ouvido, não? Com essa pedra aqui tampando a audição? Gente, olha, não tem como tirar. Olha, aí pega a pinça e puxa a pedra. Puxa. Ai, quebrou um pedacinho da pedra. Nossa. Tem tanto tempo que essa sujeira tá aí atolada. E o problema é, se o cara não souber fazer isso direito, a chance da pedra entrar mais pra dentro da orelha, e nunca mais você conseguir ouvir, é grande. Olha. E vai puxando pedra. Puxa, por favor, eu quero muito ver. Quero muito ver, gente. Eu fico só satisfeita quando limpa. Tira essa pedra daí. Finca nela. Puxa ela. Ai, meu Deus. Toda hora ele erra. Vai. Você consegue. Você consegue tirar a pedra. Puxa, vai. Oh, meu Deus. E tá aqui quebra a pedra. Meu Deus. Será que vai dar certo? Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Puxa a pedra, vai. Nossa, quebrou mais a pedra. Quanto mais ele quebra, mais difícil fica. Porque é mais difícil de pegar. Tá vendo? A lá tá descendo agora. Não pode descer, gente. Não pode descer. Se descer, já era. Ah, meu Deus. Será que vai acabar? Se acabar esse vídeo e esse cara não tirar essa pedra, eu vou terminar o vídeo no canal indignada. Puxa, puxa. Ah, ah, ele conseguiu. Ele conseguiu. Ele tirou a pedra. Vai, 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 vai. Nossa. Tô muito feliz. Tô muito satisfeita. Cara, eu tô muito satisfeita. Eu espero que vocês de casa também tenham ficado satisfeitos com esse vídeo. Eu gostei muito de reagir a vídeos satisfatórios. E se você tem mais ideias do que vocês querem, que eu reaja. Comidas satisfatórias. Trends mais engraçadas. Crianças fazendo merda. Tudo que vocês quiserem que eu possa reagir. Que eu vou reagir com você. Juntinho aqui comigo. No meu canal. Ó, um beijo pra todo mundo. Deixa aqui o seu comentário. Se inscreve, curte, compartilha. Manda pra geral quem gosta de ver vídeos satisfatórios. E lembra, vídeo novo aqui toda semana. Um beijo. Tchau. Tchau.